O TAM 410.3, após o Airbus 320, está iniciando o táxi agora, após a passagem do mil, está autorizado o pushback, chapa a táxi. Após a passagem do Airbus, está autorizado o push atendimento do TAM 4723. A TAM 488.0, após o TAM 4624.7, após a passagem do jibe, está autorizado o 3525, percola 04, controle 1330, 3525 Controle 330, 3515, obrigado Obrigado